Prepare-se, estreia a nova temporada de Power Couple Brasil. Mas antes, algumas dicas para deixar a relação mais power do que nunca. Criem uma intimidade saudável. Tomem café da manhã juntos. Se revezem nas tarefas do ar. Cuidem um do outro. Trabalhem em equipe. E lembre-se, só unidos vocês vão vencer. Hoje, 15 para as 11 da noite. Estreia a nova temporada de Power Couple Brasil.